Novidade no INSS, como toda novidade causa um certo medo, um certo receio, eu resolvi fazer esse vídeo especialmente para você que acompanha o canal, para ajudar, para que nós possamos entender juntos, então me acompanhe até o final, mas não esquece de ajudar as outras pessoas, compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, no seu Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, deixa aquele like, e para o canal não acabar, nós temos aqui uma situação, o YouTube não está oferecendo os nossos vídeos, então por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar recebendo, e desde já eu agradeço a cada um de vocês, se o vídeo ajudar, já deixa aqui o seu comentário, e é claro, se você ficar com alguma dúvida, deixa suas dúvidas nos comentários para eu poder voltar, lembrando que o canal Drone Diário luta pelo direito de cada um de vocês, dessa forma eu espero de coração estar ajudando. Se já ajudei, muito grato a todos que também ajudam esse canal, compartilhando para ajudar outras pessoas. Então vamos para as novidades? Há uma notícia que chamou muito a atenção dos segurados INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, é a utilização de robôs de inteligência artificial que são capazes de estudar o pedido, são auxílios, pensões, aposentadorias dos brasileiros que fizeram alguma solicitação ao INSS, e dá uma resposta, imagina só, uma inteligência artificial dando uma resposta do seu pedido. Então a novidade tem o simples objetivo de tornar mais rápido os processos de atendimento, de agilizar o atendimento e análise de benefícios e, consequentemente, diminuir a fila de espera, frequentemente acabando, demorando muito mais tempo do que o previsto para que eles sejam analisados. Então o robô do INSS veio justo para isso, para tornar as coisas mais rápidas. No entanto, como são computadores, programas, ou seja, inteligência artificial, os chamados então robôs, muitos têm teorias e dúvidas que acabam surgindo na cabeça dos segurados, aquelas pessoas que infelizmente ainda se informam através de mensagens falsas de WhatsApp, pessoas que compartilham sem nenhum tipo de estudo ou confirmação. Pessoal, vamos acompanhar os jornais, as revistas, vamos dar credibilidade às pessoas que realmente trabalham. Então, como eu disse a vocês, alguns alegam que se existiria a possibilidade desses robôs serem programados para negar a concessão de benefícios do INSS. Então, como eu disse, como é uma novidade e gera muitas dúvidas, vamos esclarecer a partir de agora. Eu peço que vocês já compartilhem. Os robôs do INSS podem ser programados para negar benefícios? E eu já digo a vocês que a resposta é não. Isso não existe. Para ser direto, é altamente improvável que a inteligência artificial usada pelo INSS possa ser configurada para automaticamente recusar pedidos de benefícios. Isso acontece por quê? Para negar um benefício, é necessário ter uma razão válida relacionada ao segurado. Ou seja, portanto, tem que se falar o porquê deu aquela negativa. É praticamente improvável que essa nova tecnologia, essa novidade no INSS rejeite benefícios simplesmente porque foi programada para isso, já que é fundamental apresentar uma justificativa para o segurado. Então, assim que você faz o pedido, se o INSS negar ou conceder, ele tem que falar o porquê aconteceu aquilo. Se ocorrer, se houvesse uma recusa sem justificativa adequada, o INSS poderia enfrentar denúncias de fraude, o que não acontece e nem deverá acontecer. Vocês podem procurar em jornais, revistas, não existe esse tipo de fraude, esse tipo de denúncia. Então, para tirar de vez essa dúvida, como funciona a inteligência artificial? Como funcionam os robôs do INSS? O sistema de inteligência artificial implementado pelo INSS, na realidade, é uma plataforma computacional que recebe os pedidos de benefícios e realiza análises automáticas dispensando a interferência direta dos seres humanos. Esse sistema combina regras previdenciárias estabelecidas por lei com as informações fornecidas por você na hora de pedir o benefício, contribuindo com um mecanismo que assegura rapidez e agilidade nas avaliações. Ou seja, o sistema é totalmente baseado em leis. Você coloca as informações do sistema e ele também se utiliza das informações que estão presentes. Esse processo automatizado torna possível a liberação de pedidos de benefícios em questão de segundos, contando que todas as informações que estão lá no INSS, todos os dados e o tempo de contribuição junto ao INSS estejam em conformidade com aquilo que se estabelece em lei, com os requisitos estabelecidos. O INSS esclarece que essa automação agiliza as decisões mais simples enquanto as análises mais complexas são conduzidas para a equipe especializada de servidores do órgão. Resumindo, aquilo que é mais complicado, que exige, por exemplo, que se coloque algo que não esteja ali presente, é passado para funcionários do INSS. Conforme informações do Instituto, a taxa de aprovação de benefícios permanece nos mesmos patamares históricos de cerca de 50%, o que é normal. No mês de maio de 2023, ou seja, nesse ano, o INSS alcançou um marco no decidir automaticamente sobre a maior quantidade de requerimentos, totalizando 42%, o que corresponde a mais de 222 mil benefícios. Os benefícios que são sujeitos à avaliação automática são aqueles que possuem critérios claros, documentação padronizada, ou seja, que é igual para todos, os quais podem ser verificados pelo sistema sem o mínimo de dificuldades. Por exemplo, a instituição oferece aposentadoria, ou melhor, aposentadorias que necessitam apenas da comprovação da idade e do período de contribuição. Então, para esse tipo de aposentadoria, basta ter a idade mínima e o tempo certo de INSS pago. Essas informações são facilmente verificadas pelo sistema da inteligência artificial do INSS, que consulta as bases de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o KINIS, e também da Receita Federal. Por enquanto, essas duas bases são interligadas, mas no futuro não tem mais informações ainda. Por exemplo, atualmente, eles estão utilizando o Cadastro Único do Governo Federal interligando com o Cadastro do INSS. Também existem sistemas de cartórios referentes a nascimentos e mortes interligados com o sistema do INSS, tudo para facilitar e tornar mais rápido. Atualmente, os benefícios previdenciários abarcados por esse sistema automatizado de análise incluem, então vamos lá, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio inclusão, auxílio reclusão, pensão por morte e salário maternidade. Além disso, os algoritmos também desempenham um papel na análise de benefício de prestação continuada, o BPC, da LOAS, que é o benefício de prestação continuada do INSS, conhecido aí como LOAS, devido à lei orgânica de assistência social, é o amparo social do INSS, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que não tiveram condições de pagar o INSS. Então, portanto, não é possível, como eu disse a vocês, não é possível programar os robôs do INSS para negar benefícios. Isso não é verdade. Com as informações corretas, o sistema é capaz de analisar se você tem direito ou não ao benefício. O que nós temos de reclamação está sendo corrigido agora, foi feito, portanto, um pedido pela própria justiça para dar uma nova oportunidade para as pessoas em menos tempo. As pessoas que estão tendo o pedido negado pela inteligência artificial têm que aguardar 30 dias e eles querem que seja retirada essa trava para que a pessoa teve o benefício negado, ela vê o que está faltando, se ela tem essa documentação, ter a oportunidade de juntar tudo e fazer o pedido o mais rápido possível novamente. Resumindo, o único problema do sistema é mostrar que quando falta algum documento que seja direcionado o pedido então para um funcionário do INSS, um ser humano, para colocar em exigência, exigir que se coloque aquele documento que está faltando, dando uma oportunidade para as pessoas. A negativa do INSS não é o win, muito pelo contrário, muitas das vezes acaba até com a ansiedade, uma vez que já te dá uma resposta o mais rápido possível para que você faça um novo pedido ou então busque a ajuda de um profissional e encaminhe o seu pedido para a justiça. Então essa novidade do INSS, o robô do INSS não pode ser programado para negar benefícios, porque ele se utiliza das informações que estão presentes. Então para você que ficou até aqui no vídeo, a grande dica é, a partir, ou melhor, até 2026, pelo menos metade de todos os 90 serviços que hoje nós estamos presentes no INSS vão ser feitos pela inteligência artificial. Então nada mais justo do que para você ter maiores chances de conseguir êxito, ou seja, sucesso, conseguir o seu benefício, que você tenha antes de pedir o seu benefício todas as suas informações que estão presentes no INSS, que elas sejam analisadas por você, sejam consultadas, sejam estudadas. Então vai lá no INSS, compara com a documentação que você tem em casa para ver se está tudo correto. Dessa forma, se estiver tudo certinho, é pedir o benefício e em questão de segundos você já vai ter a resposta positiva. Então antes de pedir o benefício, confirma se está tudo correto. Compartilhe essa informação para ajudar outras pessoas. Desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe as pessoas que acompanham e compartilhem os vídeos de bom coração para ajudar as outras pessoas. E se esse vídeo já te ajudou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe e fica aquele convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações, é de graça, vocês não vão pagar absolutamente nada para estar recebendo as informações e notícias atualizadas diariamente. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem mais informações e se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Lembrando que todas as nossas dúvidas e comentários vão estar nas redes sociais e podem chegar até as autoridades competentes, pode chegar até os nossos governantes e é claro, eu posso estar respondendo para vocês tirando as suas dúvidas. Então participe, as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos e o canal Drone Diário, somos mais de um milhão de inscritos e eu sigo aqui buscando informações e notícias sempre de bom coração na intenção de ajudar. Um forte abraço a todos, eu agradeço ao carinho das pessoas que têm comentado, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí E aí E aí E aí